Olá pessoal, beleza? Pabllo Shaul aqui mais um vídeo. Veja que interessante esse assunto aqui. O nome desse assunto é inversão de acordes. Você pode pegar um acorde Dó maior, certo? Se você pegar a primeira, terceira e quinta, você forma a tríade. Na verdade a tríade é o que? É primeira, terceira e quinta, onde a primeira é o baixo, está aqui, certo? A terceira, que é a Mi, está aqui e a quinta é Sol, está aqui. Essas notas se repetem, certo? No braço, conforme o posicionamento. Então assim, você pega o acorde e sabe o porquê do acorde, certo? E aí você pega o que? A escala de Dó maior. Pega a primeira nota, lembrando que a primeira é o baixo, está aqui no grave, certo? A terceira é a Mi, está aqui, pode repetir ela, ela aparece aqui também na primeira corda, certo? E aqui eu tenho a terceira corda que é o Sol, nota Sol. Ou seja, Dó, Mi, Sol, primeira, terceira e quinta, que são as notas que formam o acorde Dó maior. Você retira essas notas de onde? Da escala do acorde, que é Dó maior. E aí você vai fazer o acorde Dó maior. Então aqui você tem a tônica, que é a nota grave, e da tônica para baixo, as notas que pertencem ao acorde. Aí você pode inverter, primeiro você tem Dó, Mi, Sol, né? Você pode inverter Dó, Mi, Sol, depois Mi, Sol, Dó, Sol, Dó, Mi. Você pode inverter essa ordem, só que a ordem da tríade é a primeira ordem, certo? Que é Dó, Mi, Sol. A segunda ordem, que é a primeira inversão, quando você inverte a primeira vez, você tem Mi, Sol, Dó. Mi, Sol, Dó nada mais é do que o acorde Dó com baixo em Mi. Onde essa nota, a nota Mi agora, fica sendo a principal, o baixo, entendeu? Então, primeira, primeiro é o acorde tríade. Segundo é a primeira inversão, que é o acorde invertido, pela primeira vez, que é Mi, Sol, Dó. Só é você tocar o baixo aqui em Mi. Ou seja, você pode tocar todas as cordas, certo? Primeira inversão do acorde. E a outra inversão é a segunda inversão, que é Sol, Dó, Mi. Onde Sol agora é a nota do baixo, a nota mais grave. Você tem o Sol aqui. Você pode fazer assim. Você pode fazer o Dó maior, compestando aqui, e colocar o baixo aqui. Ou você pode fazer assim também. Você pode fazer o acorde Dó maior aqui, dessa maneira aqui, certo? Restando o terceiro dedo, e coloca o terceiro dedo aqui, aplica aqui, nesse baixo aqui. Também pode ser assim. E o que acontece? Você vê aqui a importância de você conhecer o braço completo do violão, e saber a escala musical. Porque a escala musical, você aplica para solos, né? Por exemplo. Então a escala musical, que é a escala que você usa para solos, você aplica no braço completo, e dela também você retira as notas que compõem o acorde. Tudo, tem tudo a ver, entendeu? Você sempre vai usar a escala para você fazer os acordes. Montar os acordes, ver as notas, as combinações. E tudo faz sentido. Mas aí você precisa conhecer o braço completo, saber como é que funciona toda a teoria musical envolvida, e a prática, a mecânica da execução e tudo mais. Beleza? Se você está começando agora no violão, ou já sabe um pouco, quer aprimorar seus conhecimentos, eu vou deixar aqui abaixo o link do meu curso de violão. Que está na plataforma Hotmart, certo? Esse curso está na plataforma Hotmart, onde você acessa pelo celular, ou você acessa pelo computador, notebook, da forma que fica melhor para você. Tá bom? Qualquer dúvida, é só me chamar. Vou deixar aqui abaixo as informações. Tem aqui também no WhatsApp, se você quiser acessar direto aqui, ó. Aqui é o WhatsApp, é 73, é o código 999563951. Pode chamar pelo direct no Instagram, que é o arroba pabloschau, underline. Compartilha aí com seus amigos. Se inscreva aqui no canal, que sempre tem dicas adicionais, complementares, para você fortalecer ainda mais seu conhecimento. Valeu, até mais!